Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa receita vai ser uma deliciosa massa com atum. Para a nossa receita vamos precisar de um pacote de esparguete, quatro dentes de alho, temperos, cheiro verde, quatro colheres de azeite, azeitonas, cebola, 500 ml de polpa de tomate, tomate e quatro latas de atum. Vou começar colocando a água da massa para ferver e colocar uma pitadinha de sal. Em uma panela vou colocar o azeite, o alho e a cebola. Deixar dourar um pouco antes de colocar os outros temperos. E se vocês estiverem gostando das nossas receitinhas, não se esqueçam, se inscrevam no canal, assistam e curtam os vídeos. E não se esqueçam de compartilhar com os seus amigos, outros. Isso ajuda muito aqui no canal. Esses foram os temperos que eu usei. Sal, açafrão, pimenta do reino, colorau e oréganos. Agora vamos juntar o tomate picado. Assim que a água ferver, colocar a massa para cozinhar. Vamos adicionar a polpa de tomate. Vou colocar um pouquinho de água para que o molho não fique muito grosso. Juntar as azeitonas. E agora o atum. Juntar as azeitonas. Vou deixar ferver por alguns minutos para apurar a massa de couro. os sabores. Gente, eu deixei apurar por mais ou menos três minutinhos, mas vocês fiquem atentos. E agora, vamos adicionar a nossa massa nesse molho maravilhoso. Gente, vou deixar aqui no card para vocês as receitas das outras massas que eu já fiz. E vamos mexer bem para que os sabores se agreguem. Gente, vou finalizar a nossa massa com cebolinha, porque eu acho que dá todo um charme. É uma receitinha com ingredientes muito em conta e que fica deliciosa. E para os amantes de massa, essa é mais uma opção. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um beijo grande, pessoal. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!